olá galera sejam todos bem vindos ao canal churrasco em casa em pra quem não me conhece que já está cansado de ouvir meu nome sou renato montelhos aqui meu amigo pé rachado com o dó de polo aqui onde a gente faz nosso churrasco, nosso churrasco todo atrapalhado mas é churrasco de família, é um churrasco onde a gente se diverte, onde a gente brinca primeiramente como sempre eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade e a todos os inscritos de A a Z pelo carinho que vocês estão aqui acompanhando o canal churrasco em casa tá bom, é uma grande satisfação você estar aqui junto comigo aqui dando essa força, esse apoio aqui pra gente tá bom, muito obrigado, se já for inscrito no canal se inscreva no canal aí, tá bom pra nós chegarmos 50 mil inscritos, tá bom, 50 mil tá bom tá bom, tá bom, tá bom pessoal, hoje a receita aqui vai ser churrasco simples, de uma maneira bem fácil aí que você pode fazer na sua casa, tá, que vai agradar todo mundo de acompanhamento aí de se tá sem tempo pra comprar uma carne, tá, já compra a carne pronta, entendeu, que já economiza então bem simples, rápido e você pode fazer até na airfryer, você pode fazer na chapa, você pode fazer em qualquer lugar, tá linguiça, tá bom, linguiça 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 de boi, tá que é de carne, né que não tem nada de porco, tá e a paletinha do A100, que é a costelinha do A100, tá a costelinha do A100, tá que é a famosa aqui ó, serve como espetinho, tá espetinho de A100 espetinho de A100 espetinho de A100 beleza galera ó tepeladinho já tepeladinho já você deu sem trabalho sem nada se você tem dificuldade pra fazer uma receita aí, pra achar os temperos já compra pronto, já acabou, já tá pronto é, e hoje você tá com fome também, já vai jogo rápido também e esse espetinho aqui é jogo rápido, foi lá filho é isso aí olha aí pessoal, espetinho de A100, jogo rápido, colocar a churrasqueira depois de uma turma que eu levei, vou pegar uns 3, 4 aqui só olhando você tá aqui só com licença tá com licença tá com licença que é louco, velho mas licença eu vim aqui pra trabalhar olha o cheadinho mas é da chuva pessoal, não é só assim ae, isso aí pronto beleza pessoal agora a gente vai fazer uma 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 linguiça aqui, tá bom que a linguiça já tá pronta também é de acompanhamento aqui pra gente comer com pão com certeza é, então assim é churrasco bem sem prão mesmo é sem muita frescura sem baragodego né, sem muita sem muita delonga delonga o que que é delonga? ah, sem laboratório que é escorrer chovendo delonga sem sem frescura sem frescura é isso aí ae pessoal ó a pegada é o seguinte ó vamos aqui colocar os palitinhos pra aqui ó parece um ginassócio é tá certinho isso aí? tá ó hum tem segredo nem espetar isso aí? esse ginassólo aí? tem segredo? não, aqui ó beleza? aham mas no espetinho é no espetinho aqui agora vamos aí vamos agora colocar aqui o espeto pra quê? pra fixar bem pra não segurar né não cair e depois você vê o espeto maior cirurgia mas você sabe você ajuda a louca não, eu vou passar no espeto pra você é é, você me ajuda hã? vai que o espeto é rápido é é lógico vai que você espeta o meu dedo tá louco? uma camada dessa? quer mais um espeto? o que é? tá aí, tá vendo? tá aqui pra ajudar pô é transversal? hum é torneal? eu não, não vaza ah não vai vazar? tá furado quer mais um? vou fazer mais um aqui é isso, é isso aí aí já era pessoal ele comprou toma é aquele espelhoiletão de criança passa língua é ele passa língua aí ó mas ele comprou Bartol vamo vem vamo vai vamo Beleza, pessoal É o nosso jogo, meu chá Simples, fácil, rápido de fazer E depois nós vamos mostrar o resultado pra vocês, beleza? Daqui a pouco a gente tá de volta Tamo aí Fala, galera Como o churrasco é um churrasco em casa E a gente é atrapalhado, né? Mas quero mandar um abraço aí pro Marcão da Vila Alpina É, Marcão da Vila Alpina, um abraço aí O nosso grupo de churrasco aí, viu? Ele tá na meia da correria Pessoal, eu coloquei o palitinho aqui Isso aqui é o que a gente mostra que é real, tá? A gente não tem frescura de mostrar assim Depois tudo prontinho, nada Eu coloquei o churrasco lá A asia linguiça lá A gente não colocou embaixo, né, Pedro? E aí deu muito calor por causa da gordura Porque linguiça tem gordura, né? E aí subiu a labareda E aí fomos tentar pegar aqui E já deu tudo errado E quase quebrou o palitinho E ele só tá segurando Não, não vou tirar o palitinho, não Eu tô segurando pra ele Mas ele vai colocar o espeto Diz aí que o espeto é melhor Aqui é atrapalhado mesmo, pessoal Então vamos lá, vamos colocar o espeto aí, Pedro Vamos colocar aqui o espeto Tem certeza? Esse dedo aqui é seu? É Ah, é Eu só penso E por que quem tá no espeto? Espetou o dedo, não? Não Nossa senhora Aí Até que foi firminha Ficou bonito, ficou bonito Agora, pessoal O que acontece com essa pegada agora? Agora eu posso deixar ela numa base mais alta E você deu... Aquela hora tava na base baixa lá E aí eu fui tentar levantar Eu fui tentar levantar o palito Aí o palito quebrou Eu já fiquei nervoso com o palito Aqui é tudo assim mesmo, pessoal Aqui é tudo improviso mesmo Beleza, galera? Um pouquinho até de volta Até light Pra gente começar a cortar essas carnes Beleza? Boa, galera! Estamos de volta aqui Pra finalizar o nosso vídeo aqui A nossa costelinha do acém E da nossa linguiça aqui, tá bom? As crianças que já tá com fome E a sua criança também Adulto também Adulto também Vou mostrar isso aqui pra vocês aqui, pessoal Olha como que ficou, ó Assadinho É um pirulito de costelinha Entendeu? Simples, entendeu? Você pode dar pra criança que não engasga Ó Ai, pai, quero pirulito Então, Tof, pirulitinho de acém aí, ó É jogo rápido, né, Pé? É jogo rápido Aí, ó Bem assadinho Ó, bem assadinho aqui, entendeu? Ó, vocês podem ver a suculência Ó, como vocês podem ver Pega, você pega o meu levantante? Ó, a suculência Pelo amor de Deus Ó, tá apanhado mesmo Nossa E aí? Pronto, vem aí A suculência A gente daqui tá trabalhando aqui com a linguiça Só pra dar mais um grauzinho nela aqui, ó Pra dar um grau? É Só mais um grauzinho aqui É, só mais um grauzinho aqui Entendeu? E aí agora a gente vai experimentar aqui, né, Otodoro? Vamos experimentar aqui, ó Vamos ver lá Né? Aí vocês podem tirar aqui também, assim, ó E queimar o dedo Pera aí Isso, puxa aqui Aí, pessoal, ó Isso aqui você pode dar inteiro também, tá? Vocês podem dar inteiro pros seus filhos aí Que, ó Fica torto, ó Vocês partem aqui no meio Isso aqui também é o famoso assado de tira Que o pessoal corta, ó Tá vendo? Ó Com esses ossinhos aqui, ó Entendeu? Agora a gente pega um limãozinho, ó Top demais, ó Top das galáxias, né? E aí, ó Vou dar uma paquinha aqui, ó E pega aqui Um garfinho Ó Beleza? Ó Ó Ótimo Ótimo Cara Essa receita É top, tá? Então aqui Procura o seu açougue aí Manda ele cortar Geralmente é assado de tira também É costarinha do assém Simples, tá? Facinho de E você fazer Lá no açougue Porque Se cortar essa costeirinha aqui Não dá, tá? Agora a gente vai tirar de praxe Uma linguiça Que é uma É uma A linguiça aqui É Ela é Bovina Bovina, né? E agora vamos tirar o palito Pega um Vamos tirar o palito aqui Pra não é fazer o corte da hora Mão perraxada Tão de concreto Que nem queima a mão Uma chapa Que não é mãozinha de frescurete Não, uma chapa Olha aí, ó Olha aí Ó, qual que é a pegada Aqui, aqui agora, ó Só partir ela aqui, ó Beleza, ó Partiu Rapidinho Partiu Agora é só pegar o pão Do vinagrete Portalete Pronto Vamos rápido Vamos rápido Beleza? Tá aqui, ó Uma linguiçinha Tá bom? Agora se tiver um pãozinho Colocou aqui no meio do pão Uma maionese Um ketchup Uma alface Um ovo Um queijo Já põe o pãozinho Já põe o pãozinho Vamos lá Beleza, pessoal? Caraca, velho Uma receita simples Facinho de fazer na sua casa E fica top Viu? E rapidinho pra comer também Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vídeo simples Bom E de grande importância pra mim Você estando aqui assistindo meus vídeos aqui Bora se inscrever Dá um like aí Comenta esse vídeo aí Se você gostar Se não gostou também Pode comentar também Que ajuda Tchau 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 Tchau